Não me pergunte Eu não sei responder Aonde foi parar o meu amor por você Faz muito tempo que eu me perdi nessa estrada Há quanto tempo eu não sei, não sei de mais nada A indiferença e esse seu olhar distante Peril na pele feito fisga de arpão Antes que cresça eu corto o mal pela raiz Não tem conserto, não tem volta, não tem luz Eu pago caro, mas eu paro por aqui Não vai ser fácil arrancar o seu amor de mim É tatuagem que não se apaga de uma vez Mas eu juro que te esqueço que não dura mais de um mês Ah, que diferença E esse seu olhar distante Peril na pele feito fisga de arpão Antes que cresça eu corto o mal pela raiz Não tem conserto, não tem volta, não tem ris Eu pago caro, mas eu paro por aqui Não vai ser fácil arrancar o seu amor de mim É tatuagem que não se apaga de uma vez Mas eu juro que te esqueço que não dura mais de um mês Eu pago caro, mas eu paro por aqui Não vai ser tatuagem que não se apaga de uma vez Mas eu juro que te esqueço que não dura mais de um mês Mas eu juro que te esqueço que não dura mais de um mês Mas eu juro que não dura mais de um mês Que não dura mais de um mês